E se eu te dissesse que existe uma área do direito, que a clientela aumenta todos os dias, que a barreira de entrada é baixíssima e que o retorno financeiro é muito rápido, você acreditaria? Opa, professor Tiago aqui, seja bem-vindo a nossa série de vídeos aqui do nosso canal do YouTube Advocacia na Prática e nesse vídeo eu quero te falar o que é a advocacia trabalhista, que é um ramo da advocacia, um nicho da advocacia, onde você vai atuar especificamente para empregados e para empresas. Deriva ali das relações de trabalho e de emprego. E é uma área que tem um retorno muito rápido, porque hoje o processo de trabalho é muito célebre e é muito simples. Diferente do processo comum, dentro da área trabalhista você distribuiu uma ação hoje, já na primeira audiência você já pode fazer um acordo. Existe a possibilidade de fazer esse acordo antes mesmo de distribuir a ação. E quando você atua para a reclamada, você tem ali um contrato de seis meses a um ano de honorários garantidos. De no mínimo, no mínimo, a tabela da OAB hoje, que é R$3.600 aqui no estado de São Paulo. Então é uma área boa para você começar a pensar se você está começando agora como clínico geral. Porque em um ano, você distribuindo em torno de cinco, seis, até dez ações por mês, No ano seguinte, você pode chegar a ter quinze, vinte, trinta mil de honorários recorrentes na sua advocacia, no seu escritório. Isso sem precisar ter um escritório físico, que é tema do nosso próximo vídeo, onde eu vou falar de como você pode abrir o seu escritório na área trabalhista. E por que, Tiago, eu tenho que vir para a área trabalhista? Porque a clientela está aumentando. Hoje, você tem a possibilidade de atrair clientes de qualquer forma. Você vai no posto de gasolina abastecer, provavelmente aquela pessoa tem algum problema com o empregador. Seja o não pagamento de adicional de salubridade, que geralmente é muito difícil reconhecimento disso, ou de periculosidade, horas extras que esse trabalhador faz, adicional noturno, jornada 12 por 36, hora noturna reduzida também, que é um outro tema que esse tipo de trabalhador tem de problema. E basta você criar ali um vínculo, uma relação de conversa, se apresentar como advogado e trazer para ele a solução para o problema. Então, qualquer lugar que você vai hoje tem potencial cliente. Até mesmo cliente de empresas. As empresas estão cada vez mais demandando dos advogados hoje uma especialização. Você nichar a sua advocacia trabalhista, por exemplo, para empresas metalúrgicas, para montadoras, até mesmo para postos de gasolina, empresas de restaurante, comércio, turismo. Subnichar vai também acelerar o processo de destacamento da sua advocacia no mercado onde você atua, na cidade onde você atua. E se eu fosse começar hoje na advocacia trabalhista, como eu pensaria num nicho? Primeiro, analisaria a minha região. O que eu tenho mais aqui na cidade de Itatuba? Mais indústria do que comércio, do que serviço. Então, eu vou focar a minha advocacia na indústria. Até porque as relações de trabalho dos empregados na indústria, ela é muito mais complexa do que as de empregado no comércio ou de serviço. Serviços, por exemplo, bancários, já é um subnicho por categoria. E é um subnicho muito lucrativo, muito rentável. Porque são ações que vão envolver vários direitos previstos em normas coletivas que vão passar da casa dos 100 mil reais de valor da causa. Agora, se você pensar por atividade econômica das empresas, aqui, por exemplo, a gente foca nas indústrias. Porque é adicional de salubridade, periculosidade, acidente de trabalho, que tem muito mais incidência nessa categoria econômica do que no comércio e nos serviços. Então, você pode primeiro pensar, o que tem mais na minha região? É turismo? Então, eu vou tentar subnichar para o turismo. É comércio? Subnichar para o comércio. É indústria? Subnichar para a indústria. Segunda forma de achar um subnicho é olhar a minha vida profissional pregressa. Qual atividade empresarial eu tive mais contato antes de me formar? Porque é uma porta de entrada, onde você vai se apresentar para as pessoas que você já conhece naquela área como advogado especialista ali. Por exemplo, se você já foi bancário, é muito mais fácil de você entrar no banco, de você conseguir clientes bancários. Se você já foi vigilante, por exemplo, é muito mais fácil você atrair esse tipo de cliente também. E a terceira forma de eu tentar subnichar a minha advocacia é analisar a aptidão. O que eu gosto de fazer mais? Eu gosto de fazer mais reclamante ou reclamada? Qual que eu tenho mais facilidade de me comunicar? Para empresas ou para empregados? Então, são filtros que você pode utilizar para começar a pensar e subnichar a sua advocacia trabalhista. E menos importante é você ter conhecimento para atender essas demandas. Então, você precisa se especializar, precisa aprender a prática que você vai ver no dia a dia. Não adianta ficar pensando em pós-graduação, porque você vai ter que estudar 18 meses para conseguir entender a teoria, que é muito diferente da prática. Então, busque conhecimento prático, assista a audiências, pesquise processos de outros colegas, veja como funciona o processo de trabalho, pesquise jurisprudência, entra no site do TST, se inscreve lá no push dos informativos do TST para você estar ligado na jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Enfim, são dicas como essa que vai fazer diferença na sua advocacia. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, comente e compartilhe esse vídeo com outros colegas. E já aproveito para te convidar para o nosso evento de prática trabalhista. É um curso gratuito que eu vou promover agora dos dias 23 a 29 de agosto. Serão mais de 10 horas de aula para te ensinar estratégias processuais para você vencer qualquer ação. Te mostrar como você faz essa transição da advocacia clínica geral para especializada e aprender a estratégia que vai te ajudar a pôr honorários no seu bolso. Está vendo o link aqui na descrição? Clica nele agora, faça a sua inscrição, é gratuito. E entra no grupo do WhatsApp que lá eu vou te mandar os modelos e os avisos das aulas. Um abraço e até o próximo vídeo.